Música Bem amigos do TVEca, estamos aqui no Giovanna Campo Clube Onde teremos mais uma prova do TVEca, as Olimpiadas do TVEca Vamos conhecer a prova de hoje Um sarau é um evento cultural ou musical realizado geralmente em casa particular Onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifestarem artisticamente Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica E também outras formas de arte como pintura e teatro Evento bastante comum no século XIX que vem sendo redescoberto Consiste em uma reunião festiva que ocorre à tarde ou no início da noite Apresentando concertos musicais, serestas, cantos e apresentações solos Demonstrações, interpretações ou performances artísticas e literárias No sarau do TVEca, os competidores farão a leitura de uma linda poesia de Vinícius O soneto de Moraes, o soneto de fidelidade Tentando se esquivar dos obstáculos impostos Por aqueles que são contra a cultura Na sua maneira mais clássica O sarau literário é o esporte de hoje nas Olimpiadas do TVEca Estamos aqui com mais uma edição do quadro O Sarau do TVEca É um quadro que representa como é a vida das pessoas que tentam passar um pouco de cultura Às vezes existem forças do mal que tentam impedir as manifestações culturais É isso que a gente faz aqui De um lado, aquele que está tentando passar cultura Do outro lado, as forças do mal que tentam impedir Mas talvez elas não consigam Hoje eu separei duas poesias da Cecília Meirelles Que são a Canção de Outono e o Soneto Antigo Eu vou começar então lendo pra vocês a Canção de Outono Perdoa-me, folha seca Não posso cuidar de ti Vim para amar nesse mundo E até do amor me perdi De que serviu De que serviu tecer flores Pelas farinhas do chão Se havia gente dormindo Sobre o próprio coração Parou, parou Espera um pouco Eu não pude levantá-la Choro pelo que não fiz Vocês viram aí então A prova de hoje é o sarau do TV ECA É um pouco de poesia Nosso programa, um pouco de cultura Sempre é bom Um pouco de cultura no programa Para esta prova nós temos um prêmio Vamos ver? O prêmio para a prova de hoje É um delicioso chocolate com pimenta Este aí então é o saborosíssimo prêmio da prova Vamos caprichar pessoal Então, esta aqui é cada um por si Prova individual Eu vou sortear para ver quem começa Certo? Ou melhor, vocês mesmos Tirem de discordar para ver quem começa Não, eu não vou te manter não Não, é o primeiro que sai É o primeiro a competir Maravilha Maravilha, maravilha Só no baricão Começa a ler, calma O primeiro participante de Wilbur Quando ele começar a ler Está valendo, vai lá Começa Vai Soneto de felicidade Parou, parou, parou Parou, parou Vai Então pode ler o título Vai Olha, Pedro Tem que ler o título Soneto de felicidade Tem que ler, ler Vai lendo Tu lembra a frase que tu já ganha do Wilbur? Ele leu, ele leu Chega 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 Ah Meu Deus Oh, Pedrinho Meu amor de Deus Atenção Calma Margera Preparado para ler Tem que ler o título Vai Calma Calma Quem está em último é o Igor É o Igor até agora? Ele só leu o título É, o Igor só leu o título Não, tu só leu o título Tu leu uma frase Tu leu uma frase Eu li uma frase Duas Até agora está o Wilbur atrás Pode lá Leu o título e daí está valendo Vai Vai Estou ali a diferença Por favor 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 de Moraes. Estamos devendo então a poesia para o nosso telespectador. Certo? Quem ficou em último lugar foi o Wilbur, que conseguiu ler o mínimo, ele só leu o título. Então o Wilbur, nós temos esse delicioso prato, que é o chocolate com pimenta. Vamos preparar aqui, né? Me derreteu um pouco. Nossa, derreteu um pouco. Essa pimenta é africana, da África do Sul. Essa pimenta é um demônio, então a gente vai colocar pouquinho. Isso aqui é complicado mesmo. Não, essa pimenta aqui não é brincadeira, foda-se. Tem que ter muito cuidado. Se tu botar mais do que uma gotinha em cima da comida, o cara não consegue nem comer. Então tem que ter a quantidade certa, porque senão pode ficar muito forte. Sirva, sirva, fica à vontade. ele vai passar para pesquisa. Ele vai passar para pesquisa. Aí, esse aqui vai ficar com água. Água! Ah! Ah! Não, isso aí começou, não sei o que foi. Pega, bota isso na boca, vem. Tem mais chocolate ali, viu? Puta, cara. Isso aí? Forte demais, cara. Tá louco. Meu Deus, cara. Experimentou isso aqui? Olha o cheiro disso aí. Isso aqui é forte demais. Tá louco, né? Isso aí.